O Inovador do Reggae Remix 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 Inscreva-se no nosso canal no Youtube Regular Mix Oficial Sinta soa potencial You should have told me when to start That you're going to break my heart Break my heart, break my heart You should have told me when to start That you're going to break my heart Break my heart, break my heart Ever now, ever now, tell me crazy Ever now, ever now, you're my baby Ever now, ever now, tell me your heart Ever now, ever now, tell me crazy Em e não, em e não, Jonny gonna Don't yep aham, Don't yeah aham Em e não, Em e não,ちょ me designer Em e não, em e não, Jonny gonna Em e não, Em e não, Dani pra Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae remis Joguei as nossas fotos na liceira Perdoa se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo Eu vi que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ouvir Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Hackearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Se acaso de madrugada Chegar um mundo Se acaso de madrugada Chegar um gelo Amém. 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 Doeu. Doeu. A culpa não é sua é tudo que eu vivi Desacreditei de nada que eu sofri Doeu, doeu A culpa não é sua, é tudo que eu vivi Desacreditei de nada que eu sofri Depois de tudo isso, quero uma dose de você na veia Esse seu olhar me incendeia Quero teu corpo quente no meu cobertor Só por uma noite, ou pode ser para uma vida inteira Eu não sei se a flecha foi certeira Mas a dificuldade nos aproximou São nesses momentos que a gente vê Quem tá do nosso lado pra valer Nunca me disseram que amar é fácil Mas também não disseram que era tão difícil Doeu, doeu A culpa não é sua, é tudo que eu vivi Desacreditei de nada que eu sofri Doeu, doeu A culpa não é sua, é tudo que eu vivi Desacreditei de nada que eu sofri Essa é mais uma produção de... Bruno Mairão De Urbano Santos Maranhão Amém I've never been so kind Still so hand to hand I never thought I'd be here Should've turned to dust Ooh, let's be honest, baby This is so unusual Ooh, in a long time, baby Even if they're beautiful I used to be cautious A little too reckless Now all my emotions Are long cause of you I ain't even think of leaving sometimes I ain't even think of letting go I ain't ever thought of going nowhere I don't even see it down the road Cause recollecting moments That tears all of mine I ain't even think of having a summer time I ain't ever think of letting go I ain't even the summer Ooh, let's be honest, baby This is so unusual Ooh, in a long time, baby Even if they're beautiful And you used to be easy For someone to steal me Now all my emotions Are long cause of you I ain't even think of leaving sometimes I ain't even think of letting go I ain't even think of letting go I ain't even think of letting go I ain't even the summer Cause recollecting moments That tears all of mine I ain't even think of leaving sometimes I ain't even think of letting go Now you're the summer Now you're the summer La 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 Ooh, let's be honest, baby This is so unusual Ooh, in a long time, baby Even if they're beautiful I ain't even think of letting go I ain't even think of letting go I ain't even think of letting go I ain't ever thought of going nowhere I don't even see it down the road Cause recollecting moments That tears all of mine I ain't even think of letting go I ain't even think of letting go Let go No, you're the summer Música Lá é seu Mister Produções, o inovador do Reggae Remix. Música Awal kau bilang sayang aku, cinta kepadaku Yang ternyata hanya sendirian, gini senyata Awal kau punya demiran, gini senyata kepadaku Yang ternyata hanya sendirian, aku hanya sendirian Yang ternyata hanya sendirian, semuanya sendirian Awal kau bilang sayang aku, cinta kepadaku Ternyata bahan bergerak Awal kau bilang sayang aku, cinta kepadaku Awal kau bilang sayang aku, cinta kepadaku Música Awal kau bilang sayang aku, cinta kepadaku Yang ternyata hanya sendirian, gini senyata kepadaku Yang ternyata tetap Awal kau bilang sayangku dan ketak kepadaku Awal kau bilang sayang aku, cinta kepadaku Ha-Wax, Tentã-pemun queue. O mundo está dizendo que Ha-Wax, Transa saia muito por aqui, Tem umVEL, habitats claras, Ha-Wax, Tentã-pemun? Tentã-pemun sea cheio. Lá é seu Mister Produções, o inovador do reggae de mim. Música 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 Música